Uma audiência pública foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Governador Valadares. A programação teve a proposta de discutir sobre as dificuldades que algumas famílias atingidas pela tragédia de Mariana em 2015 enfrentam para receber a indenização. É, o Legislativo valadarense está apontando essa dificuldade, mas não precisava ser só o Legislativo não, né? Todos nós estamos vendo a dificuldade que se tem, né? Inclusive, na hora de... tem que comprovar, Jairão, o endereço, eu espero, assim, a conta da CEMIG referente a outubro, novembro, dezembro daquele ano fatídico de 2015, né? É, que é original! Aí você vai lá na CEMIG para requerer, você tem que preencher um formulário, sendo que poderia disponibilizar isso no site. Quer dizer, aí o ônus de provar ainda fica nas nossas mãos, né? Nós temos que provar que moramos aqui, temos que provar que fomos destruídos, temos que provar que essa lama aí aconteceu, ó. É, e sem contar o tanto de advogado fuleiro que está dando tombo nos outros aí pela praça. Já passei para a produção aqui, ó, para fazer uma matéria sobre isso. Toda hora chega ali no meu WhatsApp e no meu Instagram. O Nicomécio tem que falar, o advogado recebeu aqui e não me devolveu o dinheiro. Vão lá colocar o AB para falar sobre isso. Essa reportagem que vai mostrar agora é sobre a audiência. Balança! A audiência pública foi solicitada pelo vereador Cabo Amorim, do PSDB, e reuniu demais membros do Poder Legislativo, advogados e outros convidados. O objetivo principal é que nós fomos procurados por vários advogados, várias pessoas que estão tendo uma dificuldade muito grande para receber a indenização. Nós sabemos que essa indenização já passou da hora de pagar. Então, através dessas reclamações, nós viemos com essa audiência pública no intuito de quê? De saber qual realmente os entraves que está tendo. Inclusive, o SAI vai ser um dos órgãos que a gente vai estar cobrando aqui, que é a questão de endereços, né? Que eles estão com dificuldade de entregar aí a... Nós sabemos que a Renova não está aceitando uma declaração. Então, vamos verificar junto ao SAI para passar a segunda via para o pessoal. E cobrar da Renova aqui, que faça a indenização, porque já passou da hora, né? O presidente da OAB, de governador Valadares, Adilson Domiciano, levantou a questão das pessoas que já receberam o valor do PIN, o programa de indenização mediada, e que ainda tem ação na Inglaterra. Ele afirmou que as famílias têm direito a uma indenização justa. Toda a população de governador Valadares está esperando uma resposta. Uma resposta afirmativa, uma indenização justa, e não mil reais. Ao AB, ao lado dos advogados, que têm lutado de forma brava, e que o governador Valadares nós não podemos admitir. E hoje nós estamos sendo convidados pela Câmara, conjuntamente com os vereadores, para cobrar uma agilidade. Lembra-se que em governador Valadares houve condenações, no início de 10 até 15 mil reais, no primeiro judiciário aqui de governador Valadares. Isso foi confirmado. Porém, depois que foi para as distâncias superiores, esses valores foram achatados para 2 mil e nós não temos uma resposta, uma efetividade. Então, é importante a Câmara Municipal estar se firmando também, ao lado da advocacia, ao lado da população, buscando uma justa indenização. O rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana, ocorreu no dia 5 de novembro de 2015. Dezenas de cidades mineiras, dentre elas, governador Valadares, foram impactadas pelo maior desastre ambiental no Brasil. Municípios do Estado do Espírito Santo também foram impactados. No entanto, quatro dias após o rompimento da barragem, a lama passou por aqui, pelo Rio Doce. Milhares de famílias foram atingidas. Dona Maria Alves mora próximo ao Rio Doce, no bairro São Tarcísio, há mais de 50 anos e lembra do episódio ocorrido há quase oito. Ela é uma das pessoas indenizadas pela Samarco. Eu trabalhava muito com lavar de roupa para os outros. Lavava 16 roupas. Depois que deu isso, eles não quis mais deixar de lavar a roupa no Rio, diz que a gente estava contaminada. Então eu fiquei. Poucos dias eu vi a minha patroa e falei assim, ô Maria, você esqueceu de mim, né? É, Maria, agora não pode lavar mais roupa de água do Rio. O senhor acha que isso é bobeira. Vai passar o ferro? Aí ela falou assim, mas nós não podemos fazer isso não, Maria. Usar roupa lavada aqui do Rio Doce, não. Tá bom. O presidente da OAB reforça que é importante que a população afetada procure os advogados para a atualização dos cadastros. É importante citar porque, inclusive, um dos nossos pedidos aqui da OAB de governador Valadares para a ação que tramita na Inglaterra é que esse valor de mil reais, as pessoas que receberam o PIN, esse acordo de mil reais, possam ser contemplados também na Inglaterra. Ou seja, quem tem a ação na Inglaterra, possam ser também contemplados, podem ser indenizados, buscando uma indenização justa, um valor justo, e não mil reais da forma que foi feito. Lembrando que é necessário que até dia 21 de maio agora respondem os questionários. Procure seu advogado, procure sua advogada, busque as informações para que você possa estar respondendo o questionário. Tem a nota aqui, né? A Fundação Renova informa que serão atendidos os requerentes de dano à água que ingressaram no sistema indenizatório simplificado nos municípios onde as concessionárias locais de serviço público de abastecimento comprovaram interrupção no fornecimento de água à população devido ao rompimento da barragem de Fundão, ocorrida em novembro de 2015. Essa comprovação foi um dos critérios previstos na sentença da 12ª Vara Federal de 30 de outubro de 2021 para o pagamento do dano à água. Tem direito à indenização? São, por dano à água, por meio desse fluxo, os atingidos desses municípios ainda não indenizados que atendam aos critérios de elegibilidade previsto na sentença. Não é que nota grandona para resumir. Tem mais um pedaço ainda da nota? Os valores a serem pagos variam conforme o período sem água ou atestado pelos órgãos oficiais de abastecimento do município. A adesão ao sistema indenizatório simplificado é facultativa e deve ser feita por meio da plataforma Portal do Advogado no site www.fundação.org. Para ingressar, as pessoas devem ser representadas por advogado ou defensor público. Está aí. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Muita gente me manda o tempo todo mensagem no Instagram. Os que me conhecem, tem meu WhatsApp, manda no WhatsApp. Manda também lá no Facebook. Manda na página que eu tenho lá, apresentador de comércio na fanpage. Perguntando não sei o que, não sei o que. E a gente só pode responder assim. A OAB vai te responder sobre isso. A Fundação Renova vai responder. Porque na hora de falar, eles vão falando tão difícil que a gente não consegue... O povo querem saber o seguinte. Quanto que é que vai receber e que dia que é? Quanto que é e que dia que é? E quantos dinheiros que são? É um dinheiro A do lugar tal, dinheiro B do lugar tal, dinheiro C, dinheiro D. Acabou, agora não tem mais dinheiro. É isso que a população quer saber. Quanto que é? Que dia que vai pagar? Onde é que vai receber? Não precisa fazer esse tanto de texto bonito, não. Só escrever. Alô, comunidade atingida pelos efeitos aí. Rejeto de minério. Não pagar dia 15. A hipotética data. Eu tô colocando como é que faz lá. Porque eu sei escrever também nota. É, eu prendi, ué. Dia 15 vão pagar. No banco tal. Deus abençoe vocês. Não precisa provar nada não. Que não sabiam que vocês estavam aí. Que vocês quase morreram entalados com lama. Meu, ele deve saber lá, né? Que eu paguei num tonel. Você comprou, Jarão, aqui, tonel de colocar água? Eu comprei um por 450 conto. Ainda tem o Facebook. Me lembrou um dia. Ainda postei um vídeo. Ainda... Olha, você vê? Que papel. Eu postei um vídeo lá, Moninho. O Facebook me lembra direto. Ô, gente. Tá em promoção. Galão aqui na entrada de Santa Rita. 450 reais. Eu não fiz o vídeo ainda. Você espia? O galão tá lá em casa. Não serve pra nada. Quem quiser comprar aí, eu vendo por 400. Ih, o Jair fala que eu fico indignado. Eu não aguento esse assunto mais não, rapaz. Mataram. E é curioso que a indenização de Brumadinho correu rápido, né? A nossa tá aqui nesse embromeixo. Ó, a B tem que bater firme aí, viu, presidente Adilson. Bater firme aí. Associações Advogados com o Padilha. Bater firme aí. Ministério Público também, ó. Tem que colocar a cara a bater aí, ué. E os nossos representantes políticos gritar bem alto aí. Senão esse povo não vai valorizar nós não, hein. Quem tem direito à indenização? É fulano, fulano que morava aqui. Paga logo, ó. Parar com essa murrinha aí, ó. Isso é santo paciência.